Olá, nós estamos aqui na Náutica 3, lembrando que hoje está acontecendo a festa do Dia das Crianças aqui do Seu Lima. Seu Lima, explica melhor o que foi a festa do Dia das Crianças hoje. Hoje pra gente é um dia muito feliz, é o dia que nós abrimos a nossa casa para receber todas as crianças, não só da Náutica 3, como a população vicentina, temos pessoas aqui da Praia Grande, de Santos. É um dia de muita felicidade, é um dia de evento totalmente gratuito para nossas crianças. A minha gratidão por cada um que esteve aqui presente nesse dia. Seu Lima, explica melhor o que foi a festa aqui do Dia das Crianças. A festa do Dia das Crianças pra gente é uma tradição. Quando eu falo pra vocês que nós fazemos uma política verdadeira, é isso aí. Saímos de uma política eleitoral e voltamos à nossa realidade. Então a nossa realidade é isso, é atender a nossa sociedade, não é com campanha política. Acontece o calendário da associação, nossos trabalhos sociais, eles não podem parar em virtude de campanha política. E que Deus abençoe, e o Feliz Dia das Crianças. Com certeza, um Feliz Dia das Crianças, um Feliz Dia dos Pais, um excelente final de semana para todos esses pais e essas mães maravilhosas. E lembrar, né, a esse pessoal fiel que me depositaram 1.253 votos de confiança. E é por vocês que eu continuo trabalhando e vou continuar lutando por cada um de vocês. A minha gratidão. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado, poxa. É sempre um prazer receber você aqui na nossa casa, ter uma oportunidade. Já falei pra você, né? Um jovem de talento, você será um âncora. Não vou falar dessa televisãozinha, mas da Record. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.